Boa noite, Coliseu! Pessoal, hoje é noite de desbunda! É preciso devoção, um pouco de emoção Para entrar no jogo, onde quer jogar Sem hesitação, uma declaração Que vai estar aqui e veio para ficar Pode ser a altura este centro Eu quero tudo, estou bem atento Preciso de estimulação e de poder traçá-lo É por aí, só fez quem me dizer Tenho que te dizer, bicho a penuca Morca de prazer, desfilei! Tenho que te dizer, bicho a penuca Morca de prazer, desfilei! Vai te deixar-me dizer tudo o que quiser Puxa já bem, vou te enlouquecer! E aí, o que faço para não perder? Podes-te atrapalhar! E aí, gosto de você! Será que acontece este jogo perigoso? É riscado, mas no fundo gostoso! Coisas que não gostas, não é o que mostra! Como é que é? Coisas que não gostas, não é o que mostra! O que faço para não perder? Põe uma online e só saio quando fores minha Tens cara de quem gosta de brincadeira Não complico, pode ser, vou entrar na tua teia Põe uma caixinha de surpresas para ti Não sei que nem é doceira, foi pobre e serví A piças com um olhar de sedutora, provocadora Cara de santinha, mas no fundo jogadora Ao olhar para mim percebi que estás nervosa E o que querias é da Kate com a prosa Vou ao jogo, mas não tens resistência Um zero roubo e tu beijos com reticências Mostraste o doce que havia em ti Puseste-me nas boas e ainda não ti Check, 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 check it out O que é tu, te dizer, bicho-a-me O que é tu, prazer, o que é tu, te dizer O que é tu, te dizer, bicho-a-te louca O que é tu, prazer, o que é tu, feliz O que é tu, te dizer, bicho-a-te louca O que é tu, prazer, o que é tu, feliz O que é tu, te dizer, bicho, o que é tu, prazer, o que é tu, prazer, o que é tu, feliz Oh, 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 oh Como é que é, colisão? Tá-se bem? Não, 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 peraí, peraí, peraí Eu perguntei, tá-se bem? Ai, é Próxima música, não, peraí Peraí, peraí, nós somos uns dreads Vamos, mas é quebrar as regras Evitei Escolhe-te uma música hoje, é a grande Pai, é assim, tu sabes que eu não sou um gajo esquisito Para mim, tanto faz Peraí, peraí, peraí Há uma coisa aqui que eu não estou a perceber Pessoal, vocês vieram até ao Coliseu Como é que vocês dizem Para mim, tanto faz, eu canto qualquer um Não pode ser, meu, então Peraí, Angélico, eu acho que tu não estás a perceber bem Edmundo Oi Escolhe-te uma música, uma qualquer É precisamente por estarmos no Coliseu Que para mim tanto faz Toma lá, é que é Pessoal, pessoal, parou, parou Pessoal Estamos aqui para curtir, ou quê? Então como é que este jovem chega aqui e diz Para mim, tanto faz, eu canto qualquer um Não pode ser, meu Peraí, Angélico Deixa-me ver se consigo explicar melhor Bora lá, pessoal Para mim, tanto me faz Pediga, tanto me faz, ou quanto me faz Com o que é que é Jesus A hora do meu, por quê? Yeah!